A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu preâmbulo, de forma expressa, destaca ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações e que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Preâmbulo, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações.